Fala galera, eu sou a Gisele, bem-vindo a te estar começando mais um backstage de hoje. Eu tô com a galera aqui do Trills and the Chase. Isso mesmo? Falei certo? Trills and the Chase, sim. A gente tenta não ter a pronúncia tão afetada. Trills and the Chase. E o pessoal implica. Não, tá? Maravilha. I only speak in written lines From a movie in my head Every day now and every night Is a dress rehearsal As no end Waiting on the moment Yes, I've always been this way Stuck in traffic É, então deve ter começado a falar esse presente aí pra galera. É, isso é brincadeira. Eu sou o vocalista da banda Por enquanto De Curitiba, né? Curitiba 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 Olá Eu sou o Lois, sou guitarrista Eu sou o Guilherme, sou o baixista da banda Zé Menezes e bateria Eu devo... A gente tem um quinto integrante, na verdade, que é o Claudio Bidugli, que é o tecladista, que não pôde estar com a gente hoje Que é o último integrante, né? Sim, é o trabalho É o mais recente Você acha que a gente deve falar o porquê que ele não pode estar aqui com a gente hoje? Pelo que eu entendi é informação confidencial Se eu disser porque ele não pode estar aqui, a gente ia ter que... Eu vou falar, cara Mas tem que falar no microfone Eu vou falar É que, na verdade, ele tem um projeto paralelo, né? Ele é dançarino de balé clássico E ele não pôde... Tinha uma apresentação marcada há meses para hoje, assim, a gente tentou, mas... Tentou conciliar, mas ele não conseguiu desmarcar Talvez ele chegue aqui, tipo, numa estágia de colante... De purpurinas? Ok É que o thrills é uma fusão de... Não o som da banda em si, mas o histórico da banda é uma fusão de vários estilos diferentes, assim Eles usam óculos porque, na verdade, a gente começou a banda juntando duas duplas, né? Eles eram uma dupla de blues, que era conhecida como Blues Brothers of Brazil Mas eles desistiram do nome porque eles estavam plagiando duas duplas ao mesmo tempo, né? Blues Brothers e o Brothers of Brazil Ah, Brothers, o ator, hein? Eu e o Lois, a gente começou como uma dupla sertaneja A gente se apresentava como Otávio e Aquiles Mas a gente, como não dava... A gente sempre quis ter uma carreira Vocês gostam? Viver de música e tal, assim A gente sempre quis viver de música Então a gente desistiu do sertanejo e partiu para o rock and roll Que era um estilo muito mais lucrativo É, mais lucrativo que o sertanejo, com certeza De fato De fato, eu aceito o que eu estou falando É, e agora falando sério Diga uma coisa, esse negócio de rock and roll sujo e elegante, como é que é isso? Lois Eu estou tentando pensar em uma resposta para isso Não, foi definição de vocês, eu quero entender o que é isso Bom, é que, na verdade, a gente tentou unir, assim, desde o começo da banda Oi? Ah, tá Desde o começo da banda, a gente tentou unir estilos, não só, assim, junto para... Peraí A gente tentou unir estilos como rock, blues e jazz E tentar fazer uma mescla desses três E meio que saiu esse... O meio tema é mais ou menos uma coisa desse gênero, assim, o rock elegante Um rock elegante? E sujo ao mesmo tempo? E sujo A gente não sabe o que é a fazenda, mas tem que se vestir É, a gente... Legal É, praticamente um rock gata borralheira, assim, se você parar para pensar Saquei A gente realmente chegou num consenso sobre o que é isso Agora a gente pode responder a pergunta Não, brincadeira Respondido Eu acho E o EP de vocês? Bom, a gente lançou... O que? Foi no começo desse ano, certo? Fevereiro Fevereiro desse ano É... Ele tem cinco faixas Sendo que, na verdade, é quatro Mas a gente lançou uma faixa de Natal ali Que foi gravada na mesma época É... A música de Natal se chama Miss Christmas E... Enfim, depois do EP, de fato, foi feito com quatro músicas É... A música de trabalho dele é a... Kiss Me Dead Uhum E... E tem essa pegada Eu acho que ele puxa mais para o elegante, de fato Até porque a gente começou a usar outros elementos Como sax Como teclado Como piano Que agora entrou, né? O tecladista também O tecladista entrou logo depois da gravação Ah, olha só Legal Mas foi ele, né? Então, é... Assim, a gente conectou muito bem Com o estilo do Cláudio Ele é um... É um cara que sabe dosar bem E... E deu certo, assim Ele já tocava com o Zé Também numa banda Que o Zé tem O Blues Brothers of Brazil É, exato O Blues Brothers of Brazil Não, a gente tem que divulgar É o Shepard's Pie Que é uma banda sensacional, inclusive É... Mas foi basicamente isso A gente terminou a gravação com ele E perguntou para ele se ele queria ser rico Aí ele... Aí ele topou entrar na banda E vocês já estão no Spotify Olha só Sim, mas hoje em dia é relativamente fácil, assim Sim, sim A questão de distribuir esses canais Não, porque é novo, né? Aqui no Brasil é novo Sim, sim Acho que acabou de ser lançado Coisa de uns meses atrás Eu vi um monte de gente Eu tenho um monte de banda no Facebook E a galera O que é isso? O que é o Spotify? E aí eu vi vocês E falaram Olha, já estão Então, na verdade A gente estava no Spotify Antes mesmo da gente ter o Spotify Legal Porque a gente usava A gente usou um serviço Que se chama CD Baby Que ele faz toda a integração Ah, ele já E daí já tinha colocado no Spotify Então a gente só foi saber Que a gente estava no Spotify Depois que a gente De fato conseguiu usar O... Depois que veio para o Brasil, de fato Legal Então, ó Se alguém estiver vendo Já quiser Por favor Entra lá E já ouve os caras E as músicas de vocês São em inglês Todas são em inglês Criação de vocês é em inglês Sim Como é que funciona a criação Essa... De onde que veio Eu acho que Considerando que As origens aí Do tipo de música Que a gente toca Vem no inglês Eu acho que Pelo menos Pelo menos Na nossa experiência É mais fácil Fazer músicas em inglês Do que em português Tanto que A gente há muitos anos atrás Até teve Uma pequena experiência Tentando compor em português A gente não ficou satisfeito Com o resultado Então a gente acabou Ficando no inglês Mesmo Até visando Talvez um Não sei se é legal dizer Um mercado Mas um público internacional O público de rock do Brasil Consome o rock em inglês Então acho que a gente Não está alienando Ninguém com isso A gente tem um respeito Muito grande Por quem consegue Fazer rock bem feito Em português Porque com certeza É mais difícil Do que fazer em inglês Então quando a gente fala Que é mais fácil Fazer em inglês Na verdade É uma maneira De reverenciar As bandas As bandas muito boas Daqui Que fazem um som Em português Legal E o clipe de vocês Nossa Achei muito legal Muito bem feito Produzidinho Quem que produziu o clipe Foi vocês mesmos Ele foi dirigido Por um amigo nosso Que é o Nico Graves E pelo parceiro dele Que é o Emiliano E a gente também Trabalhou com uma amiga nossa Que é a menina do clipe Que é a Carol Acho que os três Lindão nela Acho que o Acho que o O fato do clipe ter ficado legal A gente deve mais a eles Do que a banda em si A gente veio com as ideias Mas a execução toda A gente teve A gente teve um monte de lugar Estava olhando assim Foi assim O raio Da região que a gente cobriu Para fazer o clipe Não foi muito grande Foi um pouco na Liberdade Um pouco na Paulista E um pouco na Fan House Que é uma casa noturna Ali na região Da Bela Sintra e tal Mas foram lugares também Que era assim Tinha uma cara bastante Por exemplo Liberdade Era bem Tinha bastante personalidade Então E na Fan House O ambiente que a gente gravou Os nossos takes E o ambiente que aconteceu As coisas ali Os dois eram dentro da Fan House Ou seja A gente se empenhou mais Em achar lugares próximos Que tinham Identidade Que tinham essa identidade Do que qualquer outra coisa Mas eu achei muito legal Muito bem feito Valeu Parabéns E vocês participaram Ou estão fazendo parte Do Miss Tape Miss Tape É assim que fala? Mix Tape Miss Tape Ah, o Mix Tape da Débora Sim Vocês estão fazendo parte ainda Quer falar? Na verdade É uma Uma Mix Tape Que rolou aí De algumas bandas Independentes Fazia tempo Que não rolava um lance desse Que reunisse bandas Para públicos das bandas Que estão lá Conhecerem outras bandas Que estão no meio Da coletânea E tal Dei um amigo nosso Fez A gente Primeira faixa Lá com a música do clipe A Damsel E Bem bacana Assim Eu já conheci algumas bandas A gente começou A conhecer outras bandas Através dessa Mix Tape É uma iniciativa muito legal Acho que Mais pessoas Tomem essa iniciativa Porque ajuda bastante E vocês participaram também Do Pupo Nano Fest Como é que foi? Foi bem divertido É uma Acho que O festival em si É uma iniciativa bem Ousada Eu acho Do Pupo Não é o nome dele mesmo Então a gente foi através do Zé A maioria dos shows que a gente faz É normalmente através do Zé É do Zé O Zé a gente diz Que ele é o vereador da banda A gente não consegue descer a Augusta Com ele Sem ele parar para cumprimentar o pessoal Beija a criança Beija a criança Tira foto Tira foto Selfies É a celebridade da banda Basicamente Não, mas foi uma iniciativa bem ousada Ele basicamente fecha o Nimbus Que é o estúdio lá É um estúdio da Lapa E para quem mora em São Paulo Para quem vive esse Esse mundo aqui Das bandas independentes de São Paulo O Nimbus é um lugar bem conhecido É um estúdio bem Conhecido Todo o meu vocabulário aqui Mas foi bem divertido Ele conseguiu juntar Bastante gente Foi um clima bem legal A gente deu sorte Bom, o Nimbus Todas as salas dele são legais A gente conseguiu tocar No que a gente considera A sala mais legal do estúdio Foi um show legal É uma data que a gente vai É uma das datas memoráveis Que a gente fez com certeza E foram várias bandas Ou não? Foi só Coisa de 40 bandas Caramba Foram dois dias de festival Todo mundo que a gente conhecia Que tinha banda Não é aquele festival Porque a galera tocava em cada sala? Sim E rolava O Nimbus tem aí umas cinco ou seis salas Ele fechou o estúdio nesses dois dias E fez o festival E fez o festival Foi bem divertido Legal E sobre a arte do EP de vocês? O que é? A arte do EP é de um amigo nosso Que é o... Isso, o Igor Não, é que ia falar o cunha que ele usa É o Igor Haas O Zé Não É um amigo meu de muito tempo É você que não lembrou o nome É o Vinho Não, brincadeira Foi um amigo nosso chamado Igor Haas Que é um ilustrador ultra-talentoso A gente teve a oportunidade Sempre falei que ele devia fazer alguma capa Alguma arte para nós E foi a hora E ele sumiu também ou não? Porque normalmente O que eu tenho ouvido bastante de banda É que quem faz capa some A galera demora para entregar capa Ele sumiu ou não? Foi fácil? Ele fez o que vocês estavam pensando? Não, foi uma conversa muito rápida com ele Sobre a proposta da capa Uma coisa ele executou Assim, não teria Eu não consigo imaginar Como melhorar Ele não é amigo, né? Já estava no meio Sim Não, e foi até fazendo meio que o jabá aqui E recomendo Ah, legal Passei o contato do cara já? Sim Bota Igor RAS no Facebook Igor Espaço RAS Tudo maiúsculo no Facebook Acho a página dele É sensacional Legal E vocês tocaram na Stronet também, né? Como é que foi tocar lá? O show da Stronet é caótico no bom sentido No bom sentido A gente sempre gostou da casa Eu gostei mais quando eles mudaram para Augusta Que tem aquele Eles tem aquele clima meio inferninho Assim que eu acho A gente acha sensacional É sempre uma experiência Legal Eu ia falar sensacional pela terceira vez Eu gosto da Stronet Acho legal o clima lá também E... Toda banda passa por perrengue Por dificuldade O que vocês passaram Que hoje em dia vocês dão risada De coisa Que na época foi bizarro Foi chato E hoje é... Engraçado Eu tenho uma para falar Mas se mais alguém quiser Quiser falar Exatamente Fale a memória Tá Eu não sei o quão prevalente isso é Hoje em dia Mas quando a gente começou Há uma coisa aí de 10 anos atrás Não, não construiu A banda tem menos de 10 anos Mas quando a gente entrou nesse rolê A banda... Hoje tem quanto tempo? Quatro anos Quatro anos Não, a gente começou no fim de 2010 No fim de 2010 Quando acabou o Blues Brothers of Brazil E o Otávio e aquilo É... Não, mas foi... Ele é do... O Truth in the Chase é do final de 2010 Beleza E... Isso é uma experiência que a gente teve Com outras bandas, tá? A gente já tinha tocado Juntamente nesses outros projetos O maior perrengue que eu consigo lembrar É de... Entrar em festivais Onde você tem que vender aquela cota De ingresso antecipada Sabe? Então é sempre aquele festival Que acontece em algum... Em algum lugar Esquisito de São Paulo E o cara passa pra você Se vocês venderem aí 10... Não, vem, ó 10 ingressos por integrante A 8 reais cada E é complicado, né? É complicado quando você tem uma banda pequena E aí você depende de chamar a sua tia Sua tia e seus primos pra ir pro show É complicado Ah, eu sei que eu já fiz teatro Era assim também Você que vendia ingresso pra ter dinheiro Isso existe em teatro também Existe, existe Eu não faço ideia Não faço ideia Não, no Truth a gente já tinha saído desse... Nada muito... A gente já tinha... A gente acho que... Tava um pouco mais escolar Depois de toda a insistência A gente já tinha conseguido pegar um pequeno espaço Nas casas noturnas aí de São Paulo pra tocar Mas acontecia muito disso Eu entendo a lógica por trás disso Porque a pessoa fala Poxa, se você tem 8 bandas Cada uma traz 50 pessoas Você tá falando de 400 pessoas Sim Eu não tô fazendo a conta errada, né? Que conta? Que conta? 8 vezes... 8 vezes... 8 vezes 50... 400 Tá Tem gente pra caralho Ele é programador Ele é o único cara que manja de matemática na banda Ah, mas já passou da hora já Já passou da hora Mas eu entendo a lógica por trás disso Fala, poxa, a gente junta a galera Vira um público legal Mas a experiência que a gente tinha nisso Era assim Você tinha uma banda 7 e uma banda 8 Chegava o pessoal pra ver a banda 7 Assistia o show deles Saía E o pessoal que veio pra ver a banda 8 Que tava do lado de fora Entrava Então ficava aquela sensação É aquela rotatividade, né? Fila pra ver Mas foram desses E a gente fez um desses Existia um lugar ali na Teodoro Quem mora em São Paulo conhece a Teodoro Sampaio A rua de todos os instrumentos Das lojas de instrumentos De todos os estúdios E a gente em 2002 Oi Oi E aí? Eu tô feliz que não fui eu que fiz isso A gente entrou num perrengue de vender 100 ingressos a 8 reais cada Pra fazer um show que seria gravado A gente tá falando de 800 reais, né? E se a banda que não conseguisse A diferença, se a banda não conseguisse chegar Nesses 100 ingressos vendidos A banda tinha que arcar com os custos disso Nossa Então são coisas que hoje em dia A gente não sonharia em fazer Você paga pra tocar, né? A gente hoje, com a exposição relativamente pequena Que a gente conseguiu Não entraria nessas de jeito nenhum Mas na época a gente era jovem, estúpido Hoje em dia a gente não é mais jovem Não Mas é isso aí Já aprenderam bastante Uma outra coisa E hoje, o que vocês vão tocar pra gente? Tá, depois de muito confabular A gente decidiu por uma música do EP novo Que se chama When Liz Taylor Died E vamos ouvir, então My first heartbeat Tore her world down Like a car crash in the night She had a pitch That her feet turned down A star and roll now Was waving goodbye Waiting on a moment Yes, I've always been this way Stuck in traffic Ever since I've been born Well, I've been clean and black Ever since Liz Taylor Died I stole the diamonds From her eyes Sold them cheap And by your heart When Liz Taylor Died When Liz Taylor Died I only speak And written lines from a movie From a movie in my head Every day now and every night Is a dress rehearsal There's no end Waiting on a moment Guess I've always been Guess I've always been this way Guess I've always been this way Stuck in traffic Ever since Ever since I've been born I've been clean and black Oh, I've been clean and black Ever since Liz Taylor Died Ever since Liz Taylor Died I'm never gonna tell you About the damage That you stand on the line Ooh, I'll never get to see The things I picture When I roll my hook line Ooh, to tell you That you'll never be too old Till you're pushing 25 Yeah, I'm bored with the trailers And I can't be waiting any longer Waiting on a moment Guess I've always been this way Stuck in traffic Ever since I've been born And I've been clean and black Ever since Liz Taylor Died I stole the diamonds From her eyes Saw them cheap on it By your heart By your heart Yeah Yeah Vai lá Vai lá A gente acabou de ouvir o som da banda Trials and Chase Mais conhecido como a banda do Zé Brincadeira E pra achar vocês A galera que curtiu o som Pra ouvir na íntegra Como é que faz? Oh, canais básicos Seguindo a gente no Facebook Só colocar Trials and the Chase Ali na busca Ou facebook.com Barra Trials Trials Chase Sem o N and the A gente tá É o nosso principal canal de divulgação hoje O Facebook É onde o pessoal tá Ou Trials and the Chase Ponto net Que é o nosso site Eu ia falar site oficial Como se tivesse Fun site Enfim O nosso site Onde a gente sempre posta as novidades Os vídeos Ou no Youtube também No Youtube é onde você acha o material da banda Ou como você disse anteriormente iTunes Radio Spotify A gente tá A gente tá por aí E sobre show Como é que tá O próximo show Olha Em novembro Comecinho de novembro Daqui a um mês e meio Mais ou menos Eu imagino A gente vai fazer uma mini turnê Com o pessoal do Marte Ataca É isso? O pessoal do Marte Ataca E mais Tem mais banda Mas já tá definido Com o Marte Ataca e duas bandas Já tá definido A gente vai tocar aqui Vai tocar em São Paulo Vai tocar no Rio Vai tocar em Juiz de Fora E mais uma cidade universitária Ali da região De Juiz de Fora Que ainda não Acho que ainda não foi definida São quatro shows Em um fim de semana Então a gente espera sobreviver Até o final da mini turnê Mas vai ter aqui em São Paulo Tá Bom, se bem que Não é só a galera de São Paulo Que tá assistindo Se você tá no Rio Ou tá em Juiz de Fora Sintam-se intimados Pra aparecer Curtir o nosso show E o do Marte Ataca E o das outras bandas Olha gente, legal Obrigada por terem vindo Valeu mesmo Sucesso E Rock and Roll E até o próximo Backstage